Vida em Movimento, porque hoje é dia de falar sobre amor e como é que o amor vive dentro do nosso corpo. A gente, o coração bate forte, né? Tem, tem transformações químicas, né? Tem, tem, tem. A gente libera o citocina. Vai ser muito bom. Doutora Gilca Paiva vai vir agora aqui conversar com a gente no quadro Vida em Movimento. Pois é, antes, doutora Gilca Paiva, já pode entrar? Chega aqui, doutora. Hoje o programa tá todo solto, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos sentar ali agora pra gente conversar um pouquinho sobre isso? Doutora, explica pra gente. Quem ama vive mais? Tem uma pesquisa que diz isso. Eu sou da teoria que vivemos pra amar. E eu imagino que sim. É saudável amar. É saudável, né? E o corpo da gente, ele parece que foi programado pra sentir coisas que não tem amor na jogada, né? Como é que a gente analisa isso diante da medicina? Bom, existem algumas reações do organismo, né? E alguns compostos que são liberados no sangue, como a adrenalina, então, é aquele ataque cardíaco, o coração bate forte, o suor, a história do frio na espinha, né? Que falam. Então, tudo isso são reações de resposta a alguma pessoa ou alguém que nos faz bem, né? Também é um sinal de alerta pra fugir. Então, a adrenalina também serve pra isso, né? Pois é. Inclusive, gente, nós fomos às ruas pra descobrir as pessoas, o que elas sentem no corpo, né? Quando estão apaixonadas. Quais são os sinais de alerta das pessoas apaixonadas. Vamos ver, até agora? Vamos lá. Como é que você sabe que tá apaixonado? Tem algum sinal, assim, que faz você se identificar e dizer, opa, acho que apaixonado. Bate mais forte, né? Com certeza. O coração fica pulsando em tempo de sair pela boca. É amor demais, né? É, os olhos chegam a saltir, então. Ah, quando a pessoa não sai do pensamento. Isso pra mim é o gostar, né? O coração fica, bate forte, né? Sempre é bom, né? Com a companheira do lado. E você, como é que fala isso pra dizer assim, ah, nossa, tô apaixonada? Manda sempre mensagem, né? Os coraçãozinhos. Bom dia. Meu príncipe. A mulher vai se conquistando durante o dia. Pra de noite, se quiser alguma coisa, tem que conquistar durante o dia, né? Fica com a sensação boa, né? Aquele bem-estar. Aquele friozinho na barriga, né? Porque você fica esperando e recebeu uma notificação, é bem confortável. Você fica pensando na pessoa direto, né? 24 horas pensando na pessoa. E quando alguém te liga, por exemplo, e aquela pessoa é desejada, o que é que você sente? Frusinho na barriga, né? O que é que significa amor pra senhora? Tem idade, amor? Amor não tem idade. Amor é a cada hora, a cada momento que você vê o seu amor, você sentir aquele frio que você sentiu desde a primeira vez. A convivência, né? Um respeitando o outro. Isso é amor. A minha mãe sempre dizia isso. Que a gente, o casamento pra durar é um saber entender o outro. É o carinho um pelo outro, é a dedicação, é a convivência, né? Do dia a dia. E é tanto que nós já estamos há mais de 40 anos juntos. E graças a Deus, cada dia que passa, um tá sempre ali, um do lado do outro, procurando dar uma força. Nós se conhecemos em São Paulo e casamos assim, quatro meses, namoro, noivado e casamento. Isso já faz 43 anos. Querendo casar todos os dias. Eu senti estar apaixonada quando eu vi, assim, uma criatura iluminada, sabe? Cheia de luz mesmo. Aí eu identifiquei o nascimento do amor. Ah, rapaz, é um sentimento tão único, tão maravilhoso. E como é que você descreve? É coração que acelera o pensamento? É o quê? Coração, pensamento, tudo. Quando a coisa fica mais diferente, né? Quando o coração acelera, quando as batidas são diferentes, quando o jeito de tratar a pessoa é diferente, aí você sente que ali não é só uma coisa momentânea, né? Pra é amor, né? Então, pra ela, é amor. Ah, que coisa linda, né, doutora Juca? Muito bom. Então, pra saúde, o que é o amor na presença, esse amor presente no coração da gente? Então, a gente vê a saúde de uma forma mais ampla, né? Como a parte psicológica, biológica, social. Então, ter um amor é ter alguém pra partilhar, né? É no ser só, isso é muito importante, né? E a gente fala em várias dimensões. Então, a dimensão da paixão é aquilo que a gente tinha visto, né? Que é alguém que vai, desperta, dá adrenalina, solta. Então, aquele frio na barriga, aquele ataque cardíaco. Mas, essa paixão, ela vai se transformando em amor ou não. E o amor, ele é importante, porque é o sentimento da tranquilidade, né? E a tranquilidade, ela ajuda a diminuir o estresse, todos os efeitos negativos da saúde, né? Que o estresse faz. Então, eu tenho uma pessoa pra partilhar meu dia a dia. E essa pessoa que me faz bem, certamente, amor é uma troca. Então, eu também faço bem ao outro, né? E como esse casal antigo falou, né? Certamente, eles tiveram muitas divergências e no dia a dia, vão encontrando sua... Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de aceitar as limitações do outro, né? E aí, é um crescimento amar, porque você começa a aprender a conviver com o diferente. E essa diferença faz você crescer. Então, amor é uma coisa muito ampla, né? E esse amor que a gente comemora hoje dos namorados, né? É o amor companheiro, parceiro, amante, sócio, irmão. A gente fala... Hoje a gente fala especificamente do amor de companheiro, do amor do namorado. Mas tem gente que prefere ficar sozinho, que não quer ter um relacionamento. Mas tem outros amores, os amigos, a família. Essa companhia também é amor, né? Sim, com certeza. O amor ao trabalho, às pessoas com quem você trabalha, né? O amor da partilha. Eu acho que, tanto estando só, como estando acompanhado, é uma... É um sentimento saudável, né? Você pode estar bem, desde que seja uma escolha, né? Não seja uma imposição. Então, o importante é você estar bem. E eu acho que nós, como eu disse, nós nascemos para o mar. Com certeza. Então, isso aí é presente na vida de todo mundo. A gente teve aí a história, né? Do casal que falou, inclusive, que passou, enfrentou uma doença, depois se recuperou. Então, esse amor ajuda mesmo na recuperação de uma doença? Com certeza. Com certeza. Até a questão imunológica, isso está provado, né? Você fica mais resistente, você saber que pode confiar em alguém, né? Eu estou em um período vulnerável, sem forças, com dificuldades. E aí, aquela pessoa que me ama, que cuida de mim, né? Isso dá uma força, uma energia que, assim, não tem dimensão, sabe? É muito importante. Que delícia ouvir essas coisas. Vamos amar, pessoal! Hoje e sempre! Obrigado, viu, doutora Gil? Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bom! E, ó, lembrando que toda quarta-feira tem Vida em Movimento aqui no Com Você. Tem também lá no IGTV, no Instagram. Tem a página especial no Portal T5, sempre com dicas de saúde. Vida em Movimento. Você vai lá na página do Portal T5, lá em Especiais. Vida em Movimento, sempre tem coisa boa lá. E tem episódios dos programas anteriores no IGTV, no Instagram da TV Tambaú. Tá bom? Agora, eu quero saber de Ingrid Feijó. O que é que você tem pra gente aí? Rafa, na verdade, eu quero saber da...